E aí galera, aqui quem falou Arcanthus e sejam todos bem-vindos a mais um episódio Esse aqui é o episódio de resumo, eu não sei se eu vou deixar esse episódio como público Talvez eu deixe, mas se eu ver que ele não tá pegando muita view, eu vou deixar como não listado, beleza? E esse aqui é o resumo do que aconteceu na última live Então se você já viu a última live, você não precisa ver esse vídeo aqui É só um resumo, mas esse vídeo aqui é pra galera que não tem tempo de ver uma live de 2, 3 horas Então tá aqui o resumo, beleza? Então caiu aqui vários mecanoides pra gente lidar Inclusive caiu um bicho aqui chamado Apocritão, nunca vi antes E caiu também uma Rainha Guerreira, que pelo que eu li, ela fica gerando mecanoides E caiu um outro bicho aqui parece também, né cara? Só que eu não consigo clicar nele Mas a gente tem Tiro de Morteiro, que é o que a gente vai fazer aqui basicamente, né? Vamos pegar a Julieta e pode ser a Hair Girl também, beleza? Eu acho que já tá marcado pra atirar bem aqui no meio Então vai ser legal, vai ser de boas eu acho, porque eles vão acabar vindo pra cá, né? Arcanthus, Arcanthus, rapaz! Vem aqui e vem pra cá, só pra deixar essa porta aberta, beleza? E a gente pegou, pra quem não viu, uns Mega Wolverines também no último episódio, né? Dois, a gente vai tentar criar eles Esse bicho aqui, eu não quero deixar eles soltos por enquanto Então vamos deixar ele no curral Vou deixar todos os animais e robôs no curral, porque estamos em guerra, né? Então, não sei quando a gente vai precisar Solta esses caras aí Deixa essa porta aberta Tá muito frio aqui, então eu tenho que ficar monitorando como é que vai ser E o caso delas aí, tá? Cara, a impressão minha é o morteiro de prata Ele é muito mais rápido pra recarregar Vocês viram isso? Eu não sabia que tinha essa diferença aí, cara Vamos ver se... Se já tava recarregado, talvez Ah! Que delícia! Isso aqui é um escudo? Centurião Pegando o meu... Não, brincadeira O mecanóide ultra pesado com gerador de escudo de bolha embutido Ahn... Entendi Será que eles vão atacar? Pô, mano, tem vários, cara Pô, aí é foda, né, cara? Realmente, cara, é bem mais rápido, velho Olha, ela já tá com frio aqui, velho Cara, parece que dá pra quebrar na bala esse tiro aqui, tá ligado? Vamos deixar um pouquinho mais aqui Dá mais um tiro Aí a gente volta pra dentro Aí a gente podia botar um aquecedor aqui, né? Vou mandar instalar uns aquecedores aqui Beleza? Tá muito frio, cara Tá É... Vem aqui Na verdade, pode sair e chamar o Edu Porque o Edu já tá de boas, beleza? Cara, tá pegando na espaçonave dos caras, mas... Você viu que deu... Parece que deu dano no escudo Eu não sei, tá ligado? Agora se vai quebrar isso aqui Hipotermia Pois é, tô ligado É o Girl também tá com quase hipotermia Vamos dar mais um tiro e vazar com ela também Beleza? Aí a gente traz o Tio Sam aqui Vamos ver como é que vai ser Cara, parece que ele tá batendo realmente no escudo, né? Mas, ó Talvez quebrando isso aqui Agri eles pra vir atacar Nossa, esse bicho aqui é ameaçador, hein, cara? Bem ameaçador, de fato Olha lá, Edu Cara, esse morteiro de prata É demais Eu vou ter que fazer mais um dele, cara Ele é muito mais rápido, cara Meu, eu não sabia que tinha essa diferença Na qualidade do equipamento, cara Tipo, ele é muito mais rápido, velho Ô Pá Pegou muito bem aqui agora, hein Nice, demais Vamos lá Mais um tiro Vamos ver Será que eles vão atacar? Eu não sei Não parece que eles estão atacando Vou forçar a atacar bem aqui, ó Que é bem o meio, né? É atacar o chão mesmo, na verdade Acho que eles vão vir É, eles vão vir É, manda atacar esse cara aqui Que aí acho que pode ser que pegue Nos caras aqui atrás, tá? Vamos dar mais um tiro E a gente vaza pra dentro Acho que você pode vazar já pra dentro Até carregar isso aí Caralho Tá, vamos lá Todo mundo aí, por favor Menos A relatar que ela tá machucada A gente tá regenerando ela ainda Ela tomou um tiro Pacificamente De outro colono E foi colocada pra dormir Diplomaticamente Claro, né? Democraticamente, no caso Ou Democraticamente Você já viu que Democracia tem Parece de demônio, cara Tipo, democracia Não sei Quero dizer alguma coisa Quem sabe Vem pra cá, por favor Menos o Henrique E Fica atirando aqui, beleza? Então, bora continuar aqui Esses daqui Eles vão morrer no Nas armadilhas, eu acho, né? Olha aí, ó Deixa eu passar O resto Número justo da coluna Atingiu Agora 3 Isso aqui é uma coisa Que acontece às vezes Que a facção da Split, né? Ó Eles meio que Criam uma facção nova Mas é só converter eles de volta Não tem problema Viajante Se junta Não quero, tá ligado? Ah, vamos deixar Só pra ver o que vai dar Se chegar vivo aqui Você faz parte da colônia Beleza? Vamos lá Se chegar vivo Faz parte da colônia O que esse porra tá fazendo? Ele tá Ah, ele tá revivendo os bichos Eita, lasqueira, mano Eita, isso aqui é ruim Calma aí, calma aí Invisível aí Que corno, né, cara? Ah, eu também tenho isso Seu corno Eu tô invisível Por isso que eles não estão me atacando, tá? Muito roubado Matei? Matei Eita, porra Calma aí, lasqueira Deu ruim aqui, galera Não era pra eles entrarem por aqui Deu ruim Deu ruim Isso, deu ruim Holy fuck Aqui é muito ruim Porque todos eles vão atirar em mim Tá vendo? Então Recua Estão revivendo esses bichos ainda, cara? Quem que tá revivendo? Eu não matei aquele bicho, cara Como é que ele tá vivo? Eu não sei Ih, cara Isso é ruim Cara, ele tá vivo ainda Preciso chegar aqui, cara Deu muito ruim isso aqui, cara Sai daqui, cacete Isso aqui Isso aqui deu muito ruim, cara Isso aqui deu muito ruim Bora vazar daqui Isso aqui deu muito ruim, cara A gente tem que matar Você tem que matar aquele bicho Que tá revivendo os caras lá, mano Olha o moleque, cara? Olha o moleque, ó Acho que ela não vai sobreviver, não É Olha esse bicho sumonando os bichinhos pequenos, né, cara? O pior é esse bicho aqui Que se eu não matar esse aqui, fodeu, cara Se eu não matar Nossa, eles vão vir por cima, cara Não, mano Ai, que horrível, cara Nossa Nossa, que horrível, cara Horrível, cara Horrível, velho Nossa, vai dar muito ruim, cara Nossa, vai dar muito horrível Ai Você vem pra cá Você vem aqui Não, é pra vir aqui Caralho Sai daí, mano Isso Vai, mano Matei Parcando sozinho lá, né, cara Nossa Isso aqui deu muito ruim, cara Isso aqui deu muito ruim Nossa Eu sou arcando isso aqui Solando Foro adaptado já Cacete, cara Cacete, cara Alguém morreu? Apotermia quem? Ah, foda-se Cacete Cacete Muito OP, né, cara Mas ela vai morrer em 5 horas Essa daqui, ó Eu vou sair daqui Ai, não Ai, não Ai, meu Deus Esse senhor Esse senhor Cacete aqui Tomando tiro E aí E aí E aí E aí Ah, não. Não sobreviveu. Que azar. Que azar. Temos a chance, né? Cara, a Laziel vai morrer. Vamos tirar ela daqui. Beleza. Como é que tá a galera aqui atrás? Perdeu o olho. Perdeu o pulmão. Laziel tá toda fudida. O Henrique tá de boas. A galera que tá de boas aqui não tomou tiro. Vem pra cá. Vamos lidar com aquele bicho. Vamos tentar lidar com aquele bicho lá, né? É isso aí. Alguma casa pegou fogo. Vamos ver se a gente consegue dar tiro neles primeiro. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Só pra não dar friendly fire, tá, galera? Essa foi a invasão mais difícil que eu já enfrentei na minha vida. Certeza. Muito difícil, cara. Mas conseguimos sobreviver. Agora é só cuidar dos feridos, tá? Quem mais se machucou aqui foi quem? Foi a Hirataki quase morrendo. Chegou agora na cama. Poner, vai lá, cara. Você não consegue tratar. O Edu consegue, né? Ele tá machucado, mas trata ela primeiro, tá? Já tá tratando. Agora é só cuidar dos feridos aí. Tá, a gente conseguiu curar todo mundo aqui. Nosso animal quase morreu aqui. Mas tá vivo. E ninguém vai morrer de sangramento. Apesar que a gente deve ter algumas lisões permanentes, talvez, né? Mas se isso acontecer, a gente usa o poder da regeneração. Se eu não me engano, teve alguém que perdeu o pulmão aqui, né? Quem que foi? Teve alguém que perdeu o pulmão aqui. Que eu tinha lido. Agora eu não sei quem que foi. Foi o Edu? Foi o Bonner. Perdeu o olho e o pulmão. Então a gente tem que usar o poderzinho nele lá pra... Recrescer de volta, né? Vamos lá. Tive mais um ataque aqui. Cara, os ataques estão muito fortes, cara. Na moral. Isso tá começando a encher o saco. Eu acho que eu vou começar a fazer mais filhos, hein, cara. Eu tinha parado de fazer filhos aqui com o Arcanthus, mas... Porra, tô precisando de mais filhos, hein, cara. Vou botar aqui e tentar ter um bebê. Beleza? A Railgo já tá assim, eu acho, também, né? Ela tá grávida, alguma coisa? Não. E nós temos também o casal da Laziel. A Laziel eu vou colocar pra ter o filho mesmo, porque ela já tá meio velhinha. Então vamos botar Psychic Conception. Vamos começar a ter mais colono, né, cara? Pra ter mais poder de fogo. Fire, power! Minhas armadilhas estão todas desativadas. Que bosta, né, cara? Eu precisava da Hirata aqui, né, cara? Ó, pior que tá todo mundo fodido aqui, né, cara? Mas é isso aí, a gente tem que ir pra batalha, velho. Não posso fazer nada. Vamos usar o poder da Julieta aqui. Nossa, ela tá sem poder, na verdade. Vamos tomar cuidado com a Laziel só, beleza? Ainda bem que a gente conseguiu fazer a porta lá, pelo menos, né? Pelo menos a porta. E o Henrique? Henrique, você é o cara das granadas, Henrique. Achei a minha criança mais afastada, né? Pra ficar mais safe. E Arcanthus, vem cá e volta, beleza? Eles não tão vindo atacar já. Mas eles vão vir logo, logo. Nem adianta dar tiro de morteiro. Vamos desmarcar eles aqui, porque... Eles não vão vir já. Então não adianta, beleza? Não, meu animalzinho! O que você está fazendo aí? Passa, 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 passa. Você nem deu o filho ainda. Sai fora. Porra, atrapalhou ainda, né? Abriu a porra da porta. Sai daí, fião. Tem que matar esse corno aqui, ó. Pior que esse cara, ele não... Não fica muito na frente, tá ligado? Deixa eu passar. Deixa eu passar, não tem problema. Olha que sacaná Ih, rapaz, isso aqui é ruim Meu Deus, ele vai reviver tudo isso aqui Não, não é possível, cara Não é possível, velho Você tá doido, cara Tá, isso aqui é um problema, galera A gente tem bloco aqui ainda? Ih, rapaz, tô sem bloco, velho Tem madeira? Não tem Find wall, log wall Tanto faz, cara Vai lá Olha que safado Teu c**, né Que vai fugir Ô, fião Fica atacando o granado aí pra nós Onde foi esse tiro aí? Explosão Tinha montado isso aqui? Achei o dono fraco Meu cara Que resistente esse bicho, cara Caralho Que resistente, velho Da onde que morreu esse bicho aqui? Eu não sei Por que que eles tão batendo as minhas coisas, né? Ó, isso aqui é muito ruim Mais um pequenininho de boas ainda, né? E a última tá indo lá fechar aquela parede lá Agora não dá mais Olha que porcaria, né, mano? Que porcaria, velho Deixa eu passar esses daí E vamos travar os próximos, tá? Eita, nois! Deu ruim? Nunca fará construção Construção Ai, ela é muito nova Não pode Quem que é você? Antônio Sai daí, mano Isso, deixa eu passar Cadê o Antônio? Cadê o Antônio? A cara é frio Nossa, essas granadas aí Tão ruim, hein, cara? Ô, fião Não é isso não, cara Nada como Bater um papo no meio da guerra Deixa eles irem, tá? A gente tanca esses três aí Bem de boas Ainda mais que as granadas, né? Vamos acabar com essa galera aqui, talvez Aí, ó Bem de boas a gente tanca Pô, granada aqui Também seria bem legal Granada mesmo, né? Não a granada Pen A granada mesmo Também seria bem útil aí, cara Vamos concordar, né? Cara, quanto mecanoide morto, né, mano? Por que eu não tô conseguindo usar o poder? Aí Pô, lixetoa Três horas ela morre Legal Fia, vai pra cama Acabou? Tem mais um corno vindo, velho Porra Não tem um dia de sossego aqui, cara Mais preocupado com a Laziel Que ela vai morrer, né? Se a gente não tomar cuidado Não sei como é que ela não caiu, cara Morre em três horas E tá lá Em pé Impressionante, né, velho? Então, deu tudo certo Conseguiu resgatar aqui a Laziel Tá? Perdeu perna Perdeu pulmão Perdeu um monte de coisa Acho que eu já vou tacar o poder nela aí, tá ligado? Esse poder aqui do Growlings Foi? Sei lá se foi Segura a tela aí, por favor Ó, só pra mostrar pra vocês aí do vídeo A gente teve uma infestação de insetos Mas já foi lidada, tá? Mas é... Meu, deram tiro na minha vaca Aqui, cara Porra, mano Tem que colocar os animais de volta no curral aí Tem algum bicho ainda em algum lugar Lá no curral Vai lá Pra cá Tem mais algum bicho em algum lugar Aqui dentro, cara Foi? Ô, louco Tem um lá ainda, mano Agora foi Cara, eu só tô querendo um minuto de sossego aqui Pra desenvolver a base E o jogo não... Não deixa Tem mais um bicho Batendo em alguma coisa Ó Ai, mano Lá... Lá em cima Fazer, ó Tava lá Tava muito longe ela, cara Vocês também Sai daí Vamos lá Eu aceitei quatro pessoas refugiadas Pra ficar por alguns dias aqui na base Tá? E eles vão trabalhar e comer Obviamente, né? E eles podem aceitar ficar ou não, né? Mas eu não sei se eles vão aceitar ficar ou não Também eu não ligo, na real Eu até prefiro que eles não fiquem Beleza Bota eles pra trabalhar aí E põe eles no mapa Se eles conseguirem chegar é vivo, né? Vamos ver, né? Meu, 90 graus, cara Holy shit Esse cara aqui não chega, ó Perna de pau Pula nas costas Perda de audição Esse aqui não chega Ó, viu? Vamos ver se consigo resgatar ele, né? Ah, deu sorte Que o arcampus tava por lá, né, mano? O pessoal tá com hipotermia Tudo aqui Então A Helgolf ficou grávida Nice Eu tinha decidido não ter mais filhos Mas eu acho que eu vou ter, né? Porque a gente tá precisando de mais mãos Para atirar Nossa, esses bichos estão todos podres aqui, cara Tem que tirar eles daí, velho Pois é, galera Seguinte Eu tava expandindo pra cá E eu acho que o ontem vai morrer Ele não vi que ele veio aqui Veio minerar isso aqui E Passou frio E ele vai morrer Não tem o que fazer Não tem o que fazer Tá muito frio, tá ligado? A gente não vai conseguir resgatar ele a tempo Ele vai morrer Infelizmente Morreu Cara, é impressionante isso aqui, cara É o segundo colono que eu perco Por conta de frio, velho Deixa eu tirar isso aqui Porque, né Não dá não pros caras chegarem aqui, mano É isso, velho Muito frio, mano Pior que ele tava com as armaduras boas Tem que Tem que fazer uma máquina de lavar Pra não desperdiçar essas roupas aí, cara Não tô afim de desperdiçar, não Vou fazer aqui mesmo Que droga, né, cara? Bem, entre os colonos O Anthony menos mal, eu acho, né Ele não é casado com ninguém Bem, o que o Anthony vazia na colônia, cara? Ele fabricava, mas Bem, o nosso colono já faz isso melhor, né? Ele era um atirador cauteloso Isso era bom Tá? Mas, assim Não é um dos Um dos piores, né Pra acontecer isso Vamos Não tem onde transportar ele, tá ligado? Quem que tá enterrado aqui? A loina Nem sei que porra é essa, mano Joana Arcântico Garrison Quem que é esse Garrison, cara? Sei lá, meu irmão Não conheço Vou tirar daqui Beleza? Calma aí Edu Dá pra reviver? Dá Mas é uma tecnologia muito difícil E não compensa, eu acho Tentar Conservar o corpo pra isso Ótimo, pode fazer um funeral pra ele Que legal Não Não, 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 não Primeiro Desveste ele Beleza, agora você pode enterrar Olha Na hora que a gente enterrou ele A Laziel ficou grávida Eu acho Eu acho Eu acho que o filho da Laziel A gente vai chamar de Anthony Reencarnou, cara Reencarnou na Laziel, velho É isso aí, mano Desculpa aí Essa é É a lore que eu criei, mano Reencarnou Reencarnou Vamos fazer o Funeral Como é que eu faço o funeral? Conversão Mas como é que eu faço o funeral? Eu não sei Ritório de conversão Bora fazer Tem que converter essa galera Que mudou de De ideologia mesmo, né Eficaz Legal Mas ela foi convertida? Ela não foi convertida Enfim Ah, descobri Aqui, ó A galera da live me avisou Começar o funeral Bora Vou ver até que a galera Já tá aqui, né Todo mundo com fome já Ritual bom É isso aí Bora comer agora, né Quem faz isso aí Os mexicanos Vou fazer uma quarry E eu vou colocar ela aqui Beleza? Eu sei que é um lugar Meio estranho, né Bem estranho A base não vai ficar Nada estética Mas, enfim Faz parte Beleza? Tô precisando de Calcário, na real Ardosa, no caso Não é nem por causa do ferro É por causa da ardosa Que tô precisando E bora fechar Aqui também Pra ficar bonitinho, né Se bem que eu não vou ter Ardosa pra fazer Mas tudo bem Deixa eu botar um Coisa aqui também Pra não ter o problema Dos bichos passarem por aqui Vixe Laziel abortou Devido a má saúde Putz, cara Mas ela não tá com má saúde, cara Tipo, ela tá regenerando Tá ligado? Infelizmente o Anthony morreu de vez Então Foi pro além dessa vez aí Pelo jeito Coitada, cara Eu vou marcar pra ela não engravidar Até ela Até ela Regenerar aqui as partes Que pode ser que seja isso Que tenha acontecido Tá ligado? E fizemos um laboratório De drogas aqui também, tá? É Cara, medicina É interessante A gente manda vazia Pra sempre, literalmente Mas tem que ter Neutramina E neutramina A gente não produz Só comprando, né É A gente pode fazer Antibióticos Interessante Manda vazia Pra sempre Mas eu vou ter que ter Psicoide, né? A gente pode fazer Olha que legal Dá pra fazer uma bolsa médica Que maneiro, cara E a penoxilina Penoxilina A gente pode fazer também Mas eu não quero fazer pra sempre Tipo, umas 10 Antibiótico Pode fazer uns Uns 30 A medicina Pode fazer pra sempre Beleza Cigarros Cigarettes Não, mano Pra fazer Também não vou fazer Folha de fumo, não, mano Aqui a gente vai Tomar só a cerveja Que a gente vai Construir aqui Quando tiver madeira, né? Então vamos lá Eu escanei A Hira Atac Aqui, galera Beleza Beleza E a gente pegou Esse subnúcleo padrão aqui E com isso A gente usa pra fazer O nosso mecanoide Foderoso, né? Inclusive, deixa eu desligar Isso aqui Que eu não tô usando Tá gastando energia A toa A gente vem aqui E faz O... O que é que eu faço? É aqui, né? É aqui Pra plachaço Mas eu vou dizer que Nunca mais veio Cara, nunca mais Passou comerciante Aqui nessa colônia, velho Juro pra vocês Eu nunca mais vi Comerciante Nessa colônia aqui, cara Nunca mais vi, cara Comerciante Nunca, cara Vamos lá chamar O boss aí Mecanoide Um diabolo Nossa, muito fraco, cara Isso aqui não é nada, mano Que é a missão do mecanoide Que eu acabei não fazendo mais, né? Diabolos convocado Chegou Uau Grandes merda Vamos selecionar alguém Pra ir lá dar uns tiros Vamos ver se a gente consegue, né? Que tá bem frio, né? Caralho Oh, Edu Não é pra solar, Edu É pra chamar atenção Muito forte essa arma, né, cara? Dá mais um tiro Vamos vazar Vaza Vamos lá Vamos continuar Vaza, Edu Tomou um tiro Tomou um tiro nas costas aí Tomou mais um tiro Cara, você atira em movimento, velho? Ô, louco, meu irmão Que roubado, velho E tá acertando o filho da mãe, né, cara? Tá acertando o filho da mãe, cara Deixa eu tirar meus bichos daí Pra eles não morrerem Que eu sempre esqueço Ô, mano, tomou um bilhão de tiro, velho E eu esqueci de despausar Desculpa aí, galera Fiquei concentrado aqui E não vi que É... Enfrentamos o bicho pausado Mas tudo bem Não deu nada demais Era só um Diabolos Então a gente Venceu de boas Pô, mano Eu aceito os caras aqui na base E o maluco Ainda me vem com raiva assassina, velho Aí você tá de sacanagem comigo, né, cara? E agora, sabe qual é o pior? O outro pessoal aqui Vai ficar inimigo Por isso que eu não gosto Dessa exibição aqui, ó É uma merda, cara É uma merda, velho Ah, peraí Ele tá atacando o próprio colono Então foda-se, né? Ele vai atacar esse cara aqui Cara, é uma merda Não aceito colono visitante Por causa disso aí, cara Uma bosta Deixa matar Tô nem aí, mano Missão falhou Sabe o que que falhou, mano? Uma porrada na cara de vocês Seus corpos Ih, aceita aí Os colonos arcantes Sempre dá isso aí, cara Mateus Lima mandou 5 reais Glória a baleia Valeu aí, Mateus Vamos prender a galera aí Fica aí preso É isso aí, mano De ter feito isso desde o começo Menos incomodação Vou usar esses caras Pra escanear o cérebro deles E gerar um negocinho aqui Vamos lá Caiu uma naga aqui E caiu vários sobreviventes Refugiados do espaço E caiu essa pessoa Que eu acho que eu vou pegar Não tem nada muito bom aqui Muito esperto é legal Psicopata é meio perigoso Mas enfim Tem 16 anos E a gente tá precisando De uma mulher pro Edu Então vamos tentar resgatar ela Quem que tá mais perto aí Resgatar ela? Ninguém, cara Tá todo mundo na PQP, velho Caramba, cadê o arcantes, cara? Tá todo mundo na PQP, velho Tio Sam, vai lá Vamos estabilizar Tem que ser rápido Porque ela vai morrer E ela vai morrer De congelamento, né? Mas o pior é o sangramento, eu acho Pronto Mais um Cuidado Agora resgata Desculpe Mas você é homem Desculpe, mas você também é homem Desculpe, mas você tem 59 anos Aqui a gente é Seletivo, cara Tem uma nave que caiu aqui também Não resgatei ninguém Faz parte, meu Agora isso Nice E... Bem Pode ser que ela não fique na colônia, né? Mas eu acho um pouco difícil Essa galera aqui eu vou tirar daqui Em breve, né? Eu acho que eu posso ficar com uma pessoa Tipo aqui, ó Por exemplo A gente pode transformar em prisioneiro Você Eu vou soltar Beleza E você A gente vai levar pra cá Beleza? E aí a gente vai deixar ela aí Pra usar o cérebro dela Pra escanear E... Vazer esses negócios Que a gente precisa fazer Ó, esse negócio aqui Eu vou marcar Pra pegar recurso Na verdade eu preciso Eu tô precisando de blocos E de chunks Mas Eventualmente eles vão sair Então eu vou marcar Pra pegar recurso Porque eventualmente Ele acaba minerando É... Plastiaço E eu preciso pegar um pouco Dos plastiaços aí, beleza? Aê! Ela se juntou! Então Bora escolher o nome Eu já vou escolher o nome Pra essa criança aqui Que é o filho Da... Hellgirl Não é? Eu esqueci É, filho da Hellgirl E essa mulher Eu vou pegar dois nomes aí Na live E eu já volto Vamos lá então Ela vai chamar Janaína E o meu filho aqui Vai chamar Potiguar Beleza? Meu filho É o meu neto No caso É... Vamos esperar agora O Edu Conversar com ela, né? Nossa, o Edu Pode tentar com 41% chance já Mas vamos deixar eles Conversar naturalmente Aí primeiro, né? Antes de forçar Alguma coisa Beleza? Então Bem-vinda A colônia E isso E a Janaína Ela já vai equipar As armaduras E armas, né? Automaticamente E eu tô sem arma OP para ela Então equipa isso aqui Mega Wolverine Esses bichos aí São Bolados, mano Vamos lá Todo mundo aí Não precisa de todo mundo não Você pode ficar aí E o Henrique também Beleza? A Janaína aí também Pode ficar aí Eu espero que eles não batam Nos meus bichos, né? Esses animais aí Pra cá Não bateram, não Deixa eu usar esse poder aqui Do World of Protection Deu meu animal aqui, né? Tá Seguinte Eu vou tentar resgatar Esses animais aqui Vamos ver se a gente consegue, né? Eu tenho que fazer mais caminha Pra eles também, né? O que a gente tem aqui De recurso? Pele humana Bastante Bora fazer mais umas caminhas aí Pros animais Tá? Vários É... Vamos tentar resgatar Esses bichos aí Cadê a Joaquina? Joaquina que é a mulher dos animais, né? Falaram que dá pra tratar Essa doença aqui Mas eu não sei se é verdade Mas eu quero tentar Beleza? Ó, não sei se vai dar Mas eu consegui resgatar Dois bichos Tá ligado? Só que Eles estão marcados Com escara Tá ligado? Que Aparentemente Mata Mas eu não sei Como é que vai funcionar agora Tá ligado? A gente tem medicina Tem Medicina tem Mas agora Será que vai dar? Eu acho Que esses animais Vão se revoltar Vão ficar agressivos Tá ligado? Mas eu quero tentar Ver se dá certo Ó, seguinte A última Não desenvolveu nenhuma habilidade Aqui ainda Então Eu vou pegar A planta Porque a gente perdeu a Joana Que cuidava das plantas Ah, eu tenho um robô Tenho Mas É... Ela vai ser muito mais foda E vai ser muito mais rápido Tá ligado? Então vamos lá Nós temos o Sowing Eu acho que eu tenho que colocar ela Pra minerar Pra plantar Pra ganhar em skill primeiro Última Beleza, Silvio Então você vai Você vai fazer o que? Deixa eu ver Cuidador Pode marcar Não faz diferença Domesticação não Domesticação tem que ser só a Joaquina Beleza? Então tira aqui Caça também tira Agricultura Põe 1 Beleza? Então automaticamente Ela vai cuidar E ela vai upar É, eu acho que não vai dar Ele vai levantar Ele vai ficar agressivo Galera Então já vou Finalizar o bicho aqui Antes que dê merda Beleza? E eu mudei o nome da Janaína Pra Tomzete A pedido aí Do próprio Dono do Nick Que achou o nome melhor Lá vai O prisioneiro ficou doidão Será que ela perde pro Poodle? Por isso que prisioneiro bom É prisioneiro sem pernas Cair ele não Não acontece aqui Tá ligado? Aí ó Foi espancado até a morte Acontece Finalmente Depois de um século Conseguimos Terminar Essa área aqui Né cara Vamos criar uma área Aqui chamada De Pesca Beleza? E essa área De Pesca É bem Pesca É isso aí É essa área aqui Beleza? E a Riyataki Vai ficar aqui Basicamente Pra sempre Senhorita Riyataki Pra parar A área de pesca Eu criei uma área Aqui chamada Romance Também Que eu coloquei O Edu E a Tomzete É Como eles não tem Muito o que fazer Eles acabam Ficando Meio que próximos Né E conversando Eu também poderia Fazer isso aqui Né cara Se eu quisesse Fechar aqui Eventualmente Eles iam acabar Conversando Mas ela tá dormindo agora Mas acho que é uma ideia Até melhor do que criar uma área Deram uma ideia Bem legal Aqui nos comentários Essa pessoa que caiu aqui Ela é uma vampira E a gente vai pegar ela Beleza Ela não morre Ela tá aqui E não morreu Até agora Ela não vai morrer Beleza Porque ela é uma vampira É Pode ver que tá em 100% Aqui ó Hipotermia Ai droga Eu deixei a Riyataki aqui Cara Não Outra pessoa Além de você Porra Oh porra Depois eu volto Aqui pegar ela É Vem cá Resgata Joga no chão Onde tá A desgraça Calma aí Deixa ele carregar E ela tá Que lá pra dentro A gente volta lá Beleza Solta ela Vé Onde é que você vai com ela Vé Vamo irmão Solta ela A desgraça Aê Velho Deixa ela na cama Aqui Vamo resgatar Ela Vamo resgatar ela Porque ela é uma vampira Ela pode implantar genes Aí a gente vai tentar implantar os genes na Riyataki Que tem esse gene extremamente bosta Tá ligado Só que a gente tem que curar a Riyataki aqui agora Então Depois eu faço isso Tá pegamos ela Nice Trata ela aí Rapidão Eu posso implantar Forçar Implantar Na Riyataki Se ela implantar Antes que o gene seja totalmente A gente não matará ela Não Deixa Deixa quieto Tem que esperar Porra mano Dois anos Cara Dois anos Cara Ah Vai 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 Deixa aí Beleza Galera do vídeo Então Ficou bem grande esse resumo aí Né cara 52 minutos 53 minutos Mas a live ficou de 3 horas Então foi o resumo aí De tudo que aconteceu É No próximo episódio A gente vai ver o que a gente vai resolver aqui Com essa mulher que eu peguei aqui Não sei se eu cheguei a comentar com vocês No vídeo Mas a gente vai tentar implantar o gene dela Na Riyataki Porque o gene dela não é horrível Que nem o da Riyataki Tá ligado Eu não sei se vai a pena ficar com ela Na verdade Não me parece ser muito boa Apesar que ela é o tirador A cautelosa Né O gene dela é horrível Pra tirar Mas a gente pode treinar Né Enfim Então valeu pra quem acompanhou aí E até mais Esse pessoal do vídeo E aí